Olá, galera do YouTube do meu canal, Salas Matheus, aqui com meu amigo Itaio Aká, no Acre. E ele tem uns ossos, fósseis, que na verdade são fósseis de animais, de um animal gigante. E eu gostaria de se apresentar, Carlinhos, como você adquiriu esses ossos e conta a história desses fósseis. Eu vi o Alcorau, como é que é o nome? O Estenado Arraial. O Estenado Arraial, mas eu vi o Alcorau. Aí a pessoa me encontrou lá e chegou, me conta essa história. Na verdade, eu andava mais ele, mas aí eu fui, mas a gente me identificou. E eu gostaria de saber se foi dentro d'água, no seco, como foi que você adquiriu isso? Eu não sei, como é? É assim, no Barran? É no Barran, eu trouxe um rolo de 100 metros a todo. Assim, né, queridos? É. Tá, e tu trouxe aqui para cada cidade e tu levou até onde? Eu levou até em Brancan, mas é uma casa que estava lá em Brancan. Procurou o FAC para mostrar e não conseguiu? Foi. E eu tenho que contar com o rapaz lá, aqui, um aparelho professor de televisão, mas eu não falei um dia para ele, não. Valeu todo, né? Só coisa dessa área. Mas, na verdade, tu acha que é o que isso aqui? É de que esse osso? Eu não sei. Seria de um dinossauro, preguiça gigante, jacaré. Tu acha que é de que? Não posso afirmar, não. Mas, é de alguma coisa grande, né? É de um tesouro, que está virando já pedra, né? E é assim. O meu objetivo aqui é só mostrar, na verdade, né, que em Tarawaká, no estado do Acre, no rio Akurawa, na verdade, fica 45 quilômetros aqui, por mais do rio, né? E de lá, desses quantos dias ainda o rio para vocês? Um dia. Um dia, 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 um dia. Subida, dois. O morador ali, que estava lá, também, encontrou. Então, galera do YouTube, olha, aqui em Tarawaká, na Amazônia, estado do Acre, também tem animais gigantes, viu? Eu falei que é um fósforo, isso está um pouco em cima, você não pode bater muito se não quer, né? Então, é isso aí. Aí, Carminho, é assim, não sei como é que funcionam as leis brasileiras, mas eu não sei se a pessoa pode negociar, vender, mas a UFAC, né, que é o especial, os pesquisadores, os cientistas da UFAC, né, que é a Universidade Federal do Acre, eles têm, assim, uma resposta para isso aqui. Eu quero, inclusive, pegar o teu contato, deixar aqui embaixo do vídeo, para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, né, que possam entrar em contato com eles. E, assim, eu te aconselharia guardar, né, que isso é um patrimônio muito bacana, você, assim, não vender, não deixar assim, no lugar à toa, não se dispor tão fácil, né, porque, na verdade, isso aqui tem um valor muito grande, cultural, né, valor muito grande. E, assim, eu aconselharia você guardar isso contigo, né, até falar com alguém cientista, aí, alguma coisa, assim, quer falar mais alguma coisa sobre isso? E me diz outra coisa, é, tem notícias que tem mais ossos deles por lá? Tem. Tem. Tem? Tem mais alguém que já viu? Outro tipo, trouxe só esses pedaços, quer dizer, que tá emendado, entendeu? Tá emendado, aí, por hoje, ele trouxe o outro, mas tem... Mas tem... Mas tem evidências que já viram outros pedaços? Esse aqui, outras partes do osso, do corpo? Tem. Cabeça? Cabeça? Cabeça... Qual foi a outra parte do corpo que vocês viram que eu trouxe lá? A parte da perna. Da perna? Aí, vocês nem trouxeram, deixaram... Não, ficou lá. Bem, o rio passa, aí, assim... É, barranca. Embaixo barranca, né. Aterrado, é? Como é que é? A poeira d'água? É pedra. O lugar de pedra, né? É, salão. É encostado nas... Bixeiras d'água, se bixeira. Acho que morava na... Eu acho que morava na... Também, né? Tu acha que morava na água? Não, não sei. É bicho... Por quê? Exatamente. Tá vendo isso aí, não? É porque, tipo assim, a ver é a terra minha, só que derrete, né? Aí vai descobrindo, né? É... Então, é isso aí. Gostaria de registrar algum interessado, pesquisador. Não tem contato com o Carlinhos. O contato dele vai ficar aqui na tela. Beleza? Isso aí, Carlinhos. Guarda teus olhos. Não se dispõe. Ok, galera do YouTube? Um abraço a todos.